A gente se conheceu Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Eu vou pensar nas redes pra te responder Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem eu te responder, se você me pedir pra ficar pra sempre com você Eu te dizer de você, 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 você A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo risco sério de viver pra sempre Você, entre um e um milhão, nasceu a da mulher O Romeu e Julia tem meia três a pés Mas quando se vale a pena, o amor superará Eu sou o anjo da barra Mas eu vou te proteger Esse seu É o combustível Pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Eu vou pensar nas redes pra te responder Você, 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 você Você sabe que eu vou pensar nas redes pra te responder Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Sempre, sempre, igual você Você sabe que eu vou Vou, vou Eu lavo tudo e vou Ficar debaixo da chuva com você Um abraço, um beijo, tchau, tchau, tchau Um abraço, um beijo, tchau, tchau 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 Beijo, tchau, 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 tchau E agora eu tenho pra vocês o melhor DJ do Brasil DJ Alok Tchau 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 Tchau